Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo brabo pra vocês, ó, vídeo de convenção, vídeo verificando os termos falsos da convenção, vídeo, mano, tá Hoje vai ser uma série braba no canal, mais uma série braba pra vocês com 3 episódios aí, ou mais, vamos ver qual vai ser Ah, mano, vamos começar, tem que ter no outfit, já escolhi o que eu vou usar, ó, camisa da Louis Vuitton, dentada, tem tudo aqui, ó, vamos lá, ó Então tá aqui, camisa, braba, tô usando calça skinny mesmo, mano, calça skinny, no estilo rapper aí, pesado E vou comecei, rapaziada, vou comecei, antes disso, rapaziada, eu quero pegar aqui alguns tênis, né, que eu vou ajudar o Juan a verificar alguns tênis, né Então a gente vai levar alguns pra poder comparar, um deles é o Fragment High, Travis Cut, então tá aqui, ele vai pegar esse tênis aqui pra levar, pra comparar Esse aqui é um deles, cheiro de novo, bom Rapaziada, outra coisa que eu quero falar também é sobre a estrutura de membros do canal, já tá online a estrutura de membros, quer ser um membro, rapaziada Tem aí, ó, o Sneakerhead Havaianas, o Sneakerhead Dunk Low, o Sneakerhead Air Force, o Sneakerhead Air Jordan, o Sneakerhead Easy e o Sneakerhead Air Mag, rapaziada Começando aí a R$8,00 por mês, o programa de membros do canal E também lembrando que temos vários benefícios, mano Sorteios pra todos os membros, vamos ter sorteios com tickets também, do nível 2 pra cima Vamos ter, mano, acesso aos vídeos antecipados pra todo mundo Vamos ter posts exclusivos, grupo VIP no Telegram Acesso ao Sneaker Invest, investimento em tênis Rapaziada, é tanta coisa, mano, que não falei nem metade do que é aqui agora Vale a pena checar aí também, tem tudo aí na parte de membros do canal, você vai poder ver todos os níveis e os benefícios, beleza? Então acompanha que vai ser um bagulho bem bacana, vai ter também uma opção de backstage pros vídeos, né Então, tipo, você vai estar gravando um vídeo, você vai estar podendo ver o backstage, como eu tô gravando, o que tá acontecendo Coisas que não mostram na câmera porque o editor corta muita coisa, entendeu? É isso então, vamos pra cima pegar os tênis que o Juan precisa, que ele não tem, e eu tenho Pra poder ajudar na verificação E eu também vou estar lá verificando hoje E vamos verificar os tênis, ó, vou pegar um banho de falso Que hoje eu tô online, hoje eu tô pegando fogo, parceiro Vamos pra cima Rapaziada, antes do vídeo começar, eu queria tirar uma dúvida, né Muita gente me pergunta onde comprar tênis original, um preço bom no Brasil Recomendo o AirCopyBots, mano, loja insana, estoque deles é insano, preço muito bom E, mano, você não tem que se preocupar com nada, produto original Eu já comprei com ele várias vezes, mano, já recebi vários tênis deles Sempre chegou direitinho, sempre tudo de boa Recomendo o AirCopyBots, usa o meu cupom EIS100 Pra ganhar 100 reais de desconto na sua primeira compra, beleza? É isso então, valeu e vamos pro vídeo A P, então esse aqui é o primeiro tênis que vamos levar, né Vai ser o Fragment High aí O segundo vai ser, aqui ó, lote 1 Eu tenho que pegar aqui, tem uma luva ali embaixo, mano Tem que pegar ele aqui, mano Vou tirar essa luva daqui Mas aí, rapaziada Vou pegar o lote 1 Vou tirar o Darkrai daqui Pokémon brabo, deixa eu dar pesadelo Então o segundo é um tênis brabo, que é o lote 1 E o último, né, o outro tênis Vai ser o MC, só que esse aqui eu vou no pé, rapaziada Esse aqui vai estar no pé, pode ser o tênis que eu vou usar hoje na convenção Então, já vai verificar eles Vou ter que tirar do pé pra verificar se alguém tiver um Então, é isso Vou botar aqui na caixa agora, lote 1, bonitinho Esse aqui é o BB, né, rapaziada O único tênis maneiro desse que estão vendo aí que eu peguei no Drop, né O único, o único que peguei no Drop Nada pode acontecer com ele Esse aqui vale uma nota também Ainda mais desse tamanho que é 13, né Os tamanhos mais caros Eu também tenho esse Fragment High que aumentou muito de preço Eu paguei nesse aqui 2.400, né, por aí E tá 3.400 já, mano Ou seja, subiu em um mês aí, subiu 1.000 dólares que temos aqui Porque tá acabando os pares, né São muitos poucos pares Esse aqui foi um tênis totalmente limitado Drop do Travis, muito limitado Então, tá acabando os pares, mano Tá acabando, o pessoal que tá sobrando os pares tá vendendo mais caro, né Então, é isso, então Vou colocar ele aqui O BB também Só que esse aqui eu paguei caro, né O lote 1, eu paguei o preço de retail 192 dólares Esse aqui eu paguei resale Vamos lá, então Esse aqui são os dois Vou pegar uma meia Aí, rapaziada Olha essa pilha aqui, mano Olha essa pilha, mano Outro Fragment Dunk do Travis Mocha E o lote 1, 4, mano Respeita essa pilha, mano Essa pilha aqui tá insana E aqui, ó Space Robot Esse pessoal saber Comenta aí Como você curte mais desse aqui É isso, então Vamos pôr o tênis Vamos pro carro E vamos partir Eu tô indo passar no banco antes Pegar um dinheiro Porque se eu for comprar alguma coisa lá A gente tem cash É isso, então Vejo vocês Se acompanha esse vídeo aí Deixa o like no vídeo Inscreva-me no canal Vamos bater sem caio Rapaziada Na mochila que eu tô com o meu Mac Computador Tô com os carregadores e tudo mais Vamos de MC Como eu já falei Vou colocar ele aqui agora mesmo Que ele tá limpo Produção de solo também Se quiser comprar produção de solo Em breve tá vindo aí Uma nova linha de produção de solo Pra vocês, né Vou começar a vender Um produto muito mais forte Muito mais resistente Pra vocês no Brasil, beleza? Vai ser um pouco mais caro Mas vai ser o que funciona O que você pode usar várias vezes E não dá ruim Vou colocar o MC no pé Ele tá limpo Já que eu limpei Até a produção de solo não poder limpar Vai poder esfregar ela Não vai sair Como eu fiz aqui Nós esfreguei a do MC Em breve aí, rapaziada Vocês vão ver um novo site aí Um bagulho novo Top pra vocês Então é isso, então Vamos pra cima Já tá ensolarado Ensolarado Ensolaralado Indo pra convenção Olha o solzão Passando aqui na grama Passando por trás Que eu não vou pagar Esse parking não, rapaziada Tô trabalhando pra convenção, né Gravar o Brandon O brabo It's my boy, Brandon Come on, bro O brabo aí, mano O brabo Ape, chegamos aqui agora Nós vamos ver pra vocês Olha isso Tá comando o Brandon aí, rapaziada Do army Did you make this? That's what I found Entrando pelo backdoor, rapaziada Backdoor Caralho Olha as lábios sofradas no chão Já vai dizer que pontinha ainda Blackjack Rapaziada Chegamos a convenção Finalmente Porra, tá verificando Estendendo desde já Sem mim Chega pra trás agora Rapaziada Essa aqui é desenho dos brabos Respeito Pra verificar, rapaziada Pra verificar Deixar a mochila aqui atrás Aí, rapaziada Tamo com o Mackiezinho aqui Olha essa mesa, mano Montamos outra mesa foda Na convenção, ó Bates, notes Corbizão, pé de cobra VVC Limonete, limonada Of Y4 Trope 1 Seio Tudo Do Union aí, ó Fargo Blue Vamos pra cima, mano Vamos pra cima Rapaziada Olha as naves rebaixadas, mano Olha isso, mano Onda Cozzuzão Olha a M4 Pesada Olha a M4 Olha aí, mano Bolão de carbono, ó Certo solar Baixada Difusor de carbono O Onda Cozz também Tá maneirinho, mano Olha o Tesla, rapaziada Tesla rebaixada Ele tá bandido, hein Olha a placa dele Olha a rodinha dele Faz aí, ó Só pra lembrar, ó Nossa mesa tá foda Tá foda Nossa mesa, ó O Juan, né Só trouxe três temas Mas, rapaziada O Juan tá agora aqui Amarrando meu Prime Man High, né Do jeito que vem novo, né Dessa aí Amarrando pra mim Aí, rapaziada Amarrando Cachorro bravo na convenção Aí, olha pra câmera Cachorro bravo O Dogzão francês pesado Queria um, hein, mano Pegar um, hein Pegar um e uma pola Imagina, os dois bravos juntos E aí, olha pra câmera O Nelson, você não vai me sentir Não, olha pra câmera Rapaziada Tio Adão do Travis Só o cheiro Vamos de novo, né Vamos de novo já era Só o cheiro Já disse Se você não puder, eu posso fazer Por que eu não puder O 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 que eu não puder Se você 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 não puder Rapaziada, ele quer trocar um tamanho 11, quer dizer, um 12 por 11, né, a gente tá negociando aqui. Rapaziada, tanque, orange lobster, nem saiu ainda. Aí, rapaziada. Nossa, green spark. Orange lobster, rapaziada. Olha isso, rapaziada, irmão. Insano, mano, insano. Aí, rapaziada, mano, de Portugal, mano. Falando de Portugal, quem é o nome? Qual é o teu nome? João, João, vamos lá, hein. Catifação, irmão. Tamo junto, Portugal é nóis, hein. Tamo junto, Portugal. Aí, rapaziada, a mesa com preço. O pessoal curte ver preço aí, ó. Red Thunder aí, ó. Caro nos Estados Unidos, ó. Pessoal vendendo retail no Brasil. E aqui, ó, 380 dólares. Brabo demais, rapaziada. Mesa com preço. Carta do Tupac, ó. Foda, foda, foda. Olha o wayne aí, brabo. Olha essa. Essa aqui tá no pique, hein. Rapaziada, olha o airship, mano. Isso é louco. Olha esse airship aqui, rapaziada. Isso é insano, mano. É o pack, né. Que foda, mano. De fora esse pack. Muito brabo. O pack é 2 mil dólares. Temos um Travis aqui, temos um Chicago. Um Travis, um Chicago, um A4, quatro. Vai, marca da Supreme, rapaziada. Marca da Supreme, daorinha, hein. Mano, vai desculcado esse bagulho aí. Vai desculcado pra cacete esse barco da Supreme aí. Barco é uma boia, né. Rapaziada, tem a mesa muito pique ali lá pra frente. Aí, rapaziada, esse aqui, hein. Esse aqui é a história, mano. O cara perdeu a linha, mano. Tem vários off-white response aqui. Vários, vários, vários. Orange Lawster. O maluco cheio dos grails, mano. Mano, o maluco tem vários response, mano. Tá doido. Vários, vários, vários. Aí, rapaziada, a diferença, mano. Só os bravos, ó. Só os bravos. Aí, rapaziada, 2 parra Friends and Family aqui, rapaziada. 1 de 20 e 1 de 15. Só tem 15 pares no mundo. Só tem 20 pares no mundo. Que doideira, hein. Muita doideira, mano. Aqui, ó. O blazer do Stranger Things, rapaziada. Aí, rapaziada. Doideira, hein. Tem um traves aqui, Friends and Family, mano. Olha o bravo aí, rapaziada. Olha o bravo. Aí, ó. O efeito Caminho West aí, ó. Efeito Easy Slide. É isso aí, ó. Efeito Easy Slide. Aí. A gente vai tranquilizar isso aqui, minha filha, mano. Rapaziada, não é o blazer aí, ó. Não é o blazer, não é o blazer. Não é o blazer. Não é o blazer, maneiro. Caralho, meu tamanho, rapaziada. Meu tamanho, isso é louco, mano. Pra quem não sabe, né, mano. Isso aqui é a versão meio que Friends and Family, né. Mais ou menos, né. E saiu só os sites do track. É a versão bravo, isso aqui. Rapaziada, tão cheio de tamanho 13 aqui, mano. Jovem 1, tamanho 13. Tem lott-wide, tamanho 13. Tem lott-wide, tamanho 13. Várias trans que eu curto, né. Lotts 5. Lotts 7. Várias que eu curto, mano. Meu tamanho. E o bravo aqui, né. Bravo Friends and Family aqui, ó. Bravo, mano. Graves também. Essa vez tá brava, hein, mano. A mesinha tá brava. Comenta aí, ó. Tiffany ou Draves? Comenta aí. Esse Dunk da Fragment aqui, mano. Esse aqui é raro, mano. Esse aqui é a versão especial, né. Também tem aqui, ó. A plica é pringativo. O plica é da Fragment, rapaziada. Muito foda, mano. Muito bravo, mano. Ai, rapaziada. Georgetown. Da hora. Bonito, mano. Bonito. Dropou hoje, rapaziada. Sábado, dia 3. A mesa é o Dunk Sarawks, mano. Você é louco, mano. Muito insano, mano. Muito bravo. Tamanho 10,5. Alto o clima também, ó. Bravo, Brasil. Tamanho 10,5. Alto o clima também, ó. Bravo, Brasil. O que quer dizer? Primeiro by do dia. Aqui tá nosso簽 Hatim. Primeiro pick do dia. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma